Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation e Xbox, vai-ne quem é rei no assunto, rei dos cois. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Vindo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, pro vídeo de hoje eu trago várias notícias gamer pra vocês ficarem atualizados. E dentre elas temos o destaque, que é uma coisa muito boa. Jogar online no Playstation 4 e Playstation 5 na faixa, sem a necessidade da PS Plus. Exatamente. E mais, vamos ficar até o final pra saber se tem muita coisa boa, tá? É só umas préviazinhas do que tem no vídeo pra vocês. Temos dois jogões que vai ter suas sequências, exatamente. E também uma notícia que tá irritando os jogadores. De um jogo que lançou agora, que tá com uns gráficos horríveis. Tá rodando muito mal. E eu vou falar de tudo. Antes de começar, clica aqui embaixo no gostei, ajuda demais. Se inscreve se você é novo, ativa todas as notificações. No Youtube não manda os risos nossos pra vocês. Lembrando que Gameflix tá na promoção a melhor, mais barata agora, na promoção de carnaval. Pra quem vai ficar esse carnavalzão em casa, não vai viajar, não vai pra rua, não vai pra nada. Quer jogar, oportunidade, tá na sua tela. Gameflix, 280 agora é um ano e 196 meses. Valor único pra você jogar milhares e vários jogos durante o período. Tem praticamente todos os jogos hoje disponíveis, uma variedade gigante pra você escolher. São mais de 5 mil jogos que você pode gastar. E primeiro link aqui embaixo na descrição, segundo link pro WhatsApp pra você tirar dúvida. Aqui no WhatsApp, aqui na descrição aqui, o WhatsApp e a Gameflix, tá certo? Bom galera, vamos pras informações, né? Exatamente, jogar online no PlayStation 4, PS5, sem PS Plus. Sim, Sony divulga isso. E é algo que vai ser muito bom agora pegando esse final de semana, na qual muita gente aí vai ficar em casa, final feriado de carnaval, muita gente aí não vai sair. E que não tem PS Plus, vai poder jogar exatamente qualquer jogo seu que você tem aí online. Porque todo mundo acha que sabe, né? Que hoje é obrigatório, já tem tempo na verdade, que é obrigatório você ter a Plus pra poder jogar a maioria dos jogos online. Precisa de Plus, né? Só não precisa aqueles jogos que são free to play, mas os demais que não são que a maioria precisa de Plus pra jogar online. Então você que às vezes não tem Plus, que tem muita gente que não tem, gosta mais de jogar offline mesmo, mas por isso que não tem a Plus, com certeza deve ter algum jogo seu que tá parado, que você não tá jogando online, porque não tem Plus e agora vai ser a oportunidade de você estar jogando. Afinal, este final de semana agora, vai estar disponível a Plus na faixa. Vai dar pra jogar online sem Plus no caso. Qualquer jogo, você vai pegar o seu Call of Dutyzinho, você vai pegar o seu Fifazinho, o seu GTA, jogar, que tem novidade também, tá? Na faixa, não precisando aí da assinatura pra jogar qualquer jogo. É qualquer jogo, tá? Como eu tô dizendo aí, qualquer jogo aí dos seus favoritos. Olha, se liga, a oferta é válida pro final de semana e está disponível pra todos os jogadores que possuem jogos com multiplayer online. Segundo a postagem no PlayStation Blog, quem participar do evento também ganha automaticamente, olha só, ganha um colecionável digital, ainda ganha um item. Cara, não vai estar usando a Plus pra jogar online, não precisa. E ainda de estar jogando nesse período, quem tá assinado no Planete Fidelidade da Sony, Planete Fidelidade, que é a PlayStation Stars e que eu sempre falo aqui no canal, durante esse período vai ganhar um colecionável. Exatamente, olha que top, cara. E pra isso, é só você iniciar a campanha da PlayStation Stars, multiplayer online começou. no seu celular ou no seu computador na PlayStation Stars. Acho que é melhor você acessar pelo celular. Vai no PlayStation aplicativo, baixa, se você não tiver, joga sua conta, PlayStation Stars, vai pra iniciar, vai jogar na faixa e ainda recebe esse item, tá bom? Enfim, galera, é isso então. Isso faz parte de um festival que a Sony tá fazendo da Plus, tá? Que libera esse aí. Inclusive, também, uma das novidades é que o God of Ragnarok está disponível pra teste, pra quem não tá sabendo. Quem quiser jogar ele aí na Plus Deluxe, que tem a Plus no caso, dá pra jogar, né? Por três horas, a campanha e tudo. E é isso, basicamente. Certo? Falando de outra coisa, galera, se liga. Se liga só, galera. Metro Exodus já está totalmente jogável. Sequência do Metro Exodus, o novo Metro já está jogável. Ou seja, o jogo já tá praticamente pronto pra ser lançado, pra quem é fã da franquia, gosta e tal. Notícia boa. Vindo de quem? Nosso grande Tom Render. Um dos maiores leakers hoje que temos, que tem fonte com os estúdios, conhece desenvolvedores, tem as informações, ele passa na internet. Então, pra quase tudo que ele fala, confirma, certo? Ele divulgou esses detalhes. Se liga, franquia de jogos de Metro, desenvolvida pela 4A Games. Atualmente, já temos três jogos disponíveis no mercado. Metro 2033, Metro Last Light e o Metro Exodus. No entanto, existe mais um jogo de desenvolvimento, sendo a sequência direta do Exodus. Mas os detalhes são praticamente zero. Agora, por meio do seu site, Henderson divulgou detalhes sobre esse novo. Já colocou as fontes dele, a sequência desse Metro Exodus está em desenvolvimento e já está totalmente jogável. Além disso, esse novo jogo da franquia pode ser revelado esse ano ainda. Com a janela de lançamento pra ano que vem. Tipo, anuncia esse ano e lança no ano que vem. Mostra um trailer esse ano, anuncia oficial e ano que vem ele lança. É simplesmente assim. E o programa de revelação e lançamento vai seguindo nessa fórmula aí. Não temos ainda a janela, qual mês e tal, mas é esse ano, segundo ele. E, basicamente, o jogo segue o mesmo estilo dos estilos anteriores. Sendo focado na sobrevivência, com personagens realizando diversas missões e lugares telebrosos. Seja ao ar livre, aos túneis do metrô, inclusive. Sobre a história da série, é baseada na série de livros do metrô de 2033 e metrô de 2035. Descrito por Dimitri. Os jogos se passam em um Moscou pós-apocalíptica, que foi destruída por uma guerra nuclear e agora é habitada por muranos que sobrevivem ao conflito. E a história segue com Archon, um sobrevivente que luta para sobreviver no metrô de Moscou, que se tornou a única forma segura de escapar dos perigos do mundo exterior. Essa história, esse é o jogo. Jogo bem, inclusive, famoso, né? Acho que o estúdio é ucraniano, se eu não me engano. E eles estão com alguns problemas para terminar o jogo por causa do que está acontecendo na Ucrânia com essa guerra lá e tal. Mas o jogo está quase pronto. E, galera, Payday novo. Payday novo, isso ficou engraçado. Exato, o jogo Payday. Vocês sabem que tem o Payday. Para quem não sabe, existe um jogo chamado Payday. Tá? É engraçado esse tom. Toda vez que eu vou falar sobre esse jogo, eu começo a rir. Payday 3. O novo tem previsão para ser lançado esse ano, confirma a produtora. A produtora, que chama Starbrace, que é a dona dele, quer levar o Payday para outros meios de detenimento, como filmes e série. Payday é uma das principais franquias de jogos cooperativos que temos atualmente no mercado. A série conta com uma grande quantidade de fãs que estão louco e aguardando pelo lançamento do Payday por três vezes. Payday três vezes. Parar de zoeira aqui. Payday três. Recentemente, a empresa divulgou o seu mais novelatório repleto de informações e confirmou que o plano é lançar o Payday três esse ano, ainda, em 2023. E a produtora observou que, após divulgar os primeiros detalhes do jogo, isso chamou muita atenção do público. O fato do jogo ser aguardado com ansiedade se reflete não apenas na relação do teaser, que foi publicado recentemente, mas também subiu rapidamente na lista de desejos globais na Steam, para vocês terem uma ideia. E como foi dito no comunicado, a produtora quer lançar ele em outros meios de detenimento. E isso deve se aplicar a séries e filmes. Ou seja, além do jogo, a SQF produzir um filme, série, nessa modalidade, na história de Payday. Simplesmente isso, tá? E esse ano ele lança, em algum momento, para PC e consoles. Simplesmente isso, né? E basicamente, é isso, né? Desde aquele jogo lá, de você fazer assaltos, a banco, essas paradas todas aí, como vocês sabem. Enfim, nessa modalidade. E galera, polêmica na área. Jogo lançado hoje, inclusive, no dia 16, já está irritando os jogadores e quem comprou o jogo, pelo fato de problema. Polêmica na área, viu? Ó, jogadores estão irritados pela baixa qualidade dos gráficos de Wild Hearts, é o nome do game, nos consoles. No Series S, a situação ainda é pior ainda. Inclusive, no Xbox que eu tenho, que meu Xbox é o Series S. É onde ele está pior para rodar. Vamos entender a informação, ó. Wild Hearts foi lançado hoje, oficialmente, dia 17 de devereiro. No entanto, muitos jogadores e assinantes do EA Play já estão tendo acesso antecipado ao jogo. E a situação nos consoles é muito complicada. De acordo com os diversos relatos que estão circulando por toda a internet, e principalmente no Reddit, os jogadores estão criticando bastante os gráficos do jogo, que são de baixa qualidade. E isso se aplica em todos os consoles, seja até o PS5, Xbox Series X. Pra vocês terem uma ideia. No S ainda é pior ainda. No entanto, a situação no S, como eu falei aqui agora, é pior. Os gráficos em geral do jogo estão bastante feios, com texturas de baixíssimas qualidades e falta de efeitos na tela. Caraca, mano! Mano, eu tô vendo aqui, eu vou mostrar pra vocês, mas eu não vou deixar vocês querendo ver, mas sem mostrar, né? Olha isso daqui, cara. O bagulho tá feio mesmo, viu? Tá feio pra caramba. Olha isso aqui, mano. Não tem uma textura nisso aqui. Fizeram igual a bunda esse jogo. Sinceramente, fizeram igual a bunda. Porque, véi... Não tem renderização aqui nessa parte, por exemplo. Olha essa outra imagem também, cara. Pegando um pouco mais de fundo, assim. Olha o cenário, véi. As árvores aqui, tá parecendo um papel mexendo, tá ligado? Isso porque é um screenshot. Os problemas não afetam somente os consoles, mas também no PC. Pois os jogadores estão relatando que Rio de Aertes é mal otimizado demais. Mesmo sendo executado em computadores muito top, o jogo realmente está mal otimizado. O jogo foi feito mal feito. Você pode ter o computador mais top, que ele tá rodando feio. Então, isso não é problema seu e o seu computador. E sim o jogo. A produção dele, que ficou mal feita. Tá? Ó, um jogador ainda disse que não consegue manter um bom desempenho. Não importa se o jogo está sendo executado em 4K ou em 720p. O problema é o mesmo. Alguns jogadores acreditam que isso pode ser corrigido. Sendo assim, quando o jogo for definitivamente resolvido, talvez melhore. Cara, a produtora tem que mandar um patch urgente pra arrumar isso aí, cara. O jogo lançou pra quem não sabe só na nova geração. PS5, PC, Xbox Series S e X. Tá rodando feio em todas as plataformas. Mas no Series S é o pior. Tá? E foi de onde veio essas imagens aqui, ó. Você tá maluco, velho. E eu tava pensando em pegar esse jogo, que eu achei a proposta interessante. E vocês? Cara, uma coisa eu falo. Se você não pegou o jogo e tava pensando em pegar, espero. Espero atualizar. Pra ver se vai ficar bacana. Aqui mesmo tá falando. Versão de Series S. Olha que porquê que tá isso aqui, mano. Você tá maluco. É foda. Você pagar caro um jogo, igual tá, hoje em dia. E ver isso aqui, cara. É... É pra enfiar a cara no assalto mesmo. Ralar tudo de raiva. Entende? Eu mesmo ficaria puto, viu? Enfim. O vídeo foi esse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E até o próximo vídeo. Falou, galera. Fui.